Olá amigos, esses dois últimos módulos que se seguem são os módulos de fisiologia humana. Fisiologia humana é o funcionamento do corpo. O objetivo desse, do próximo módulo, serão tratar das grandes funções vitais que são nutrição, respiração, circulação, excreção, o controle de tudo isso e a reprodução. Começamos agora com a digestão. O que é digerir? Digerir é quebrar macromolécula em micromolécula para que o corpo possa absorver. Então a quebra de moleconas em molequinhas é a digestão que ocorre ao longo do nosso sistema digestório. Quais são os principais órgãos do sistema digestório? Tudo começa na boca, onde começa uma digestão mecânica e uma digestão química. A digestão mecânica é quebrar um pedaço grande de pão em pedaços menores. Para que nesses pedaços menores as enzimas possam trabalhar de forma mais eficaz executando a digestão química. Então o que você vai ter que guardar ao longo do tubo digestivo são os principais órgãos, as principais enzimas, o que as enzimas quebram e em que condições elas fazem isso. Na boca, a digestão mecânica se dá através da mastigação exercida pelos dentes, deglutição pela língua e a digestão química se dá através da ação da amilase salivar ou pitialina que inicia a digestão do amido. Da boca o alimento segue para a farise, que é um tubo comum ao digestório e ao respiratório. Da farise, ele vai ao esôfago e o esôfago é o primeiro tubo muscular em que começam os movimentos peristálticos que carregarão o alimento ou as fetes até a portinha do ânus para que possa ser jogada fora. Então no esôfago começam os movimentos peristálticos, o bolo alimentar chega no estômago e no estômago as condições mudam completamente. O estômago produz o chamado suco gástrico, que tem ácido clorídrico, que deixa o pH ácido, que é o pH ótimo das enzimas estomacais. O estômago, com o ácido clorídrico, ele também combate micro-organismos que vêm junto com o alimento, bactérias, protozoares e vírus. E o ácido clorídrico, ele também ativa a principal enzima estomacal, que é produzida inativa na forma de pepsinogênio, mas que ao se transformar em pepsina, ela começa a digestão de proteínas de uma forma muito eficaz. Como no estômago o alimento muda bastante, a gente fala que o bolo alimentar vira quimo, um quimo ácido, que passará ao intestino delgado a sua primeira cavidade, que é o duodeno. O duodeno é a parte mais ativa no nosso processo digestivo. O duodeno, ele vai terminar com a digestão. Peraí, olha, a digestão começou na boca, a digestão do amido, no pH 7, que começou a digerir, começou a quebrar o alimento, só o amido. No estômago, no pH 2 ácido, a proteína começou a ser quebrada. No duodeno, a digestão termina? Sim. E é por isso que o duodeno, ele conta com a ajuda de três amigos, que é ele próprio, tá? Ele próprio, que produz o suco entérico, o pâncreas, que manda para ele o suco pancreático, e o fígado, a vesícula biliar, que mandam para ele a bile, que termina a digestão do alimento. O suco pancreático tem bicarbonato de sódio, que deixa o pH básico, 8, que é o pH ótimo para o duodeno trabalhar. O suco pancreático tem tripicina e quimiotripicina, que continuam a digestão de proteínas. Lipase, que digere lipídios. E, por fim, nucleases, que digerem DNA e RNA. O suco entérico termina a digestão dos glicídios, com as disacaridases. Termina a digestão das proteínas, com as dipeptidases. E tem também a lipase entérica. E o fígado, a vesícula biliar, mandam a bile, que não contém enzimas. Bile não contém enzimas. Ela tem sais biliares, que na verdade são esteroides, que emulsificam os lipídios, aumentando a superfície de contato para a lipase entérica e pancreática trabalharem na sua digestão. No fim do duodeno, a digestão terminou. O quimo virou quilo. E esse quilo segue para as próximas porções do intestino delgado, que são o jejuno e o hílio. No jejuno hílio, ocorre a absorção dos nutrientes. A gente já comeu, a gente já aderiu, só falta absorver. Essa absorção é seletiva e ocorre através das dobras e microvilosidades do jejuno hílio. Lá, os nutrientes são absorvidos e os restos seguem ao intestino grosso. O intestino grosso é dividido em seco, colo e reto. E o principal objetivo do intestino grosso é chupar suas fezes. Chupar, chupar, chupar suas fezes, puxando água e sais minerais e deixando ali só os restos que serão eliminados. Então, se você está com diarreia, você está deixando pouco tempo as fezes para serem formadas. E aí, com isso, você elimina uma grande quantidade de água e sais, por isso tem que tomar o soro para poder fazer a reposição disso. Agora, se ficar muito tempo lá, as fezes podem empedrar, dificultando a sua saída. Então, o intestino grosso forma as fezes, que são eliminadas pelo ânus, terminando com o nosso processo digestivo.